Você sabe onde está localizado o maior museu a céu aberto do país? É o que você descobre agora no nosso quadro Curiosidades. É isso mesmo, o maior museu a céu aberto do país fica aqui, no Paraná. É uma mistura de museu e de parque que conta a história de Carambeí, na região dos Campos Gerais. São mais de 100 mil metros quadrados entre Castro e Ponta Grossa. Inaugurado em 2011, o Parque Histórico de Carambeí é um espaço sociocultural que preserva a memória de imigrantes holandeses. Aqui os visitantes se sentem em uma verdadeira colônia holandesa do século XX. Logo no começo do passeio, o primeiro estábulo de alvenaria da cidade foi transformado na Casa da Memória, uma homenagem aos primeiros imigrantes que chegaram no início do século XX. A primeira vila, formada pelos estrangeiros na cidade, é retratada em forma de uma maquete gigante, reproduzida em 60% do tamanho original. No andar de cima, uma réplica das casas da época, com salas, cozinhas, escola e até um armazém. Um dos espaços que os visitantes mais gostam de fotografar é a Vila Histórica. Rodeada por uma linda mata, ela tem 16 construções de madeira que seguem a estética de vilas holandesas encontradas no sul do Brasil entre os anos de 1910 e 1950. Outro complexo dentro do museu é o Parque das Águas, inaugurado em 2015. Contornado por lagos artificiais, o parque é dedicado ao modo como os holandeses utilizavam os recursos hídricos no cotidiano. As casinhas típicas com tetos peculiares encantam a todos. Ao explorar o espaço, o visitante percebe o realismo em cada peça do acervo. E não é por acaso. Os objetos e acessórios são utensílios doados pela comunidade de imigrantes holandeses. Ficou com vontade de conhecer a Holanda? Bora lá que tem um pedacinho dela bem pertinho de você, aqui no Paraná. Aproveite e até o próximo destino! Aproveite e até o próximo destino!